A prova é composta de 20 tiros, tendo os tiros de ensaio que desejarem, o tempo de prova são 40 minutos e a prova começa agora. Só um pormenor, quando decidirem sair do ensaio para a prova, tem que informar. A prova é composta de 20 tiros, tendo os tiros de ensaio para a prova. A prova é composta de 20 tiros, tendo os tiros de ensaio para a prova, tendo os tiros de ensaio para a prova. A prova é composta de 20 tiros, tendo os tiros de ensaio para a prova, tendo os tiros de ensaio para a prova. A prova é composta de 20 tiros, tendo os tiros de ensaio para a prova, tendo os tiros de ensaio para a prova. Prova! Prova! É isso! Ok! Está em prova! Está em prova! Está em prova! E fica lá a cruz do novo tiro! Mas já está em prova? Já! Aparece não! Já não! O primeiro tiro desaparece! Fica lá só o tiro da prova! Fica lá só 20 minutos! Fica lá! Fica lá! Fica lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.